Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Dandão e estamos aqui para fazer mais um vídeo. E calmem, não julguem o meu vídeo pelo título. Eu sei que muitas pessoas, quando existe a questão do fã, da idolatria, quando eles verem algum título que de repente pode surgir na cabeça, que estão falando mal sobre aquele ídolo, eles já querem criticar, já querem julgar e enfim, sai espalhando ódio por aí. Não é o caso, não é o caso mesmo. Vim aqui falar hoje sobre essa banda sul-coreana BTS, que vai fazer show aqui no final de semana. Acontece que levantaram uma tag falando assim, BTS é o Beatles do momento, ou algo do tipo. São bandas totalmente diferentes, mas até onde eu sei, essa banda BTS fez uma homenagem ao Beatles e foi muito bem recebido, ou algo do tipo. Acontece que sempre tem a galera do contra, não dá para você misturar o BTS com o Beatles, que é uma banda consagrada de muito tempo, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu vou fazer um comentário aqui o mais sensato possível. BTS pode ser sim o Beatles do momento, mas para a galera de agora. A galera que... tem gente que nem conhece Beatles, está conhecendo Beatles por causa da polêmica, a galera jovem. É um som que eu curto, é um som que eu fui criado, curtindo bastante, por mais pessoas. E o BTS, já ouvi algumas músicas, já vi muitos comentários, já vi muita coisa repercutida dessa banda. E são de extremo sucesso, temos que reconhecer isso também. Sucesso do BTS, da banda BTS, e sucesso do Beatles é simples. O que não podemos é ficar gerando polêmica atrás de polêmica, porque um gosta e o outro não gosta. E quando você não gosta, você não precisa ir criticar aquele que tem um gosto diferente do seu. É essa a questão e é esse o ponto que todos nós precisamos entender. Eu tentei procurar saber mais sobre a banda BTS. E, gente, é uma banda extremamente consagrada. São jovens, são muito novos, o pessoal, são tudo novinho. E eu posso sim dizer que é o Beatles do momento, para a galera que curte. É só você entender isso. O meu pai não vai curtir a BTS, mas ele vai curtir Beatles. Mas olha a diferença, é meu pai, gente, ele tem mais de 60 anos nas costas. Então ele teve um gosto diferenciado. Não existia BTS naquela época. Não existia nada parecido com o BTS. Então existia Beatles e era muito bem recebido. Ponto, ponto final. Tem uma galera que está criando uma polêmica tão grande, porque uma rádio também criou essa tag, né? E levantou uma discussão, porque através dessa tag, o pessoal que é fã da BTS começou a receber muito xingamento, né? Teve um, como que eu posso dizer, um movimento ainda maior dito pelo pessoal que é fã da BTS, de xenofobia, né? De ódio, enfim. Graças à tag dita por eles, só aumentou ainda mais o ódio para quem gosta da banda BTS. E olha, sinceramente, eu acho que essa questão de gosto é muito particular. O que eu gosto, você pode não gostar, e o que você gosta, eu posso não gostar simplesmente. O que a gente precisa é só respeitar o que você gosta e o que eu gosto. A partir do momento que isso é estabelecido, não existe confusão, não existe ódio entre as pessoas, não existe nada, não existe nada. Eu posso muito bem gostar de um pagode e posso gostar de BTS. Qual que é o problema? Eu posso muito bem gostar de Beatles e posso não gostar de BTS. Qual é o problema? As pessoas precisam cuidar mais da própria vida, né? E você pode não gostar, não tem problema. O problema é você ir lá criticar as pessoas que gostam. Então, deixa rolar, gente. Deixa vir, a banda tá vindo a fazer o maior sucesso aí no Brasil. E eles precisam ser bem recebidos, precisamos passar uma boa imagem pra eles ou pra qualquer outra pessoa que vem de fora. É simples assim, é só aceitar. E se você não gosta, você não assiste um vídeo, você não ouve uma música, você não vai no show, você não acompanha as pessoas que são fãs. É simples. Qual que é a dificuldade nisso? Das pessoas entenderem que cada um tem um gosto. Poderia até falar um ditado aqui, mas eu não vou falar isso porque eu respeito muitas pessoas que me acompanham aqui no canal. Mas é isso. É só respeitar o gosto do outro e vida que segue, sem ódio, sem ódio. Vamos alimentar mais amor no coração de todo mundo porque, olha, tá difícil, tá difícil. E o problema é assim, quando você critica, às vezes tem aquela pessoa que tá lá escondida e ela não fala nada. Mas quando alguém cria a coragem de criticar, aí cai mais aquele monte de pessoas que criam coragem porque você criou. Então isso gera uma confusão tão grande e só acaba em violência, em ódio. Então vamos parar com isso, vamos deixar a banda BTS fazer um belo show e respeitar as pessoas que gostam. É simples assim. A vida é assim. Cada um tem o seu gosto, musical, cada um faz o que quer da sua vida e vida que segue. E só pra finalizar o vídeo, referente ao meu vídeo anterior, que eu falei sobre o Renato Garcia, façam o mesmo, gente. Não julguem o meu vídeo pela capa ou pelo título. Se você quer ter mesmo uma opinião a respeito da minha opinião, vocês precisam ver o vídeo. Não é simplesmente chegar e me atacar e dar dislike no vídeo, até porque dislike não influencia nada no meu canal. Então se você tá vindo pra cá só pra dar dislike, você tá perdendo tempo. Aliás, você deve ter muito tempo pra gastar pra vir até um vídeo e dar dislike. Não tá mudando a minha vida o seu dislike. Então, só isso. Só pra ter um pouco mais de respeito com as pessoas, com as opiniões e vida que segue. É isso que a gente tem que fazer e é isso que tem que ser. Beleza? Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos que estão acompanhando os meus vídeos. E desejo à banda BTS um excelente show e sucesso, ainda mais pra banda e a todos que gostam da banda. Beleza? Então, Beatles, BTS, seja lá o que for. Cada um na sua. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.